É com pau e energia, abre o portão, levou, ela já conheceu o Bruno, é a Duxiceira, é maquina de pulo, Duxiceira! Duxiceira é a Copa da Brué e do Brasil! Outra acostumada na título de campeão nas grandes arenas, e hoje ela vai tirar, 7.53, só vai que venceu três etapas esse ano, mas a Duxiceira é diferenciada.